É sua arma poderosa. É a arma dele. Você tem a sua. É lógico. O que você quer saber de mim, do artista? Quem é você? Eu sou apenas um cearense latino-americano. Qual é o teu nome completo, Valverde? Valverde Benevides. Mas você quer o completo dele? Não, Valverde Benevides. Você é cearense, né? Sou cearense de tapipoca. De tapipoca. Onde que é tapipoca? A tapipoca fica a 100 quilômetros de Fortaleza. 222. E o que você faz na vida? Rapaz, na verdade eu não trabalho. Eu apenas fico pintando, desenhando. Eu fui chargista, né? Então essa coisa do humor, que você pode deduzir que está aí as caricaturas, né? Ela foi desdobrada nisso aqui. Mas eu era chargista. Eu assinava diariamente o Jornal O Povo em Fortaleza, que era o jornal mais importante em Fortaleza. Então já passei toda essa coisa. E agora estou me dedicando mais, além dos grandes painéis caricaturais, né? A pintura mesmo. Voltei à pintura. Sempre foi meu pensamento, assim, de artista. Você teve alguma escola ou autodidata? Eu sou autodidata. Mas a gente termina sofrendo muita influência, né? Mesmo porque o autodidata, ele tende a ser um pouco eclético, porque você bebe em tudo, né? Então você não se define por ser autodidata. Eu tenho essa coisa da pintura, da escultura, do desenho mesmo, do retrato, né? Que eu costumo dizer que a caricatura, ela vai além do retrato. Ela fica mais parecida do que o real. E quem foi o teu inspirador? Em que? Na caricatura. Na verdade, dez meninos, né? Eu pegava meus amiguinhos e tinha alguém interessante e eu desenhava, aumentava as orelhas e tal. E na verdade eu não sabia nem o que era caricatura, né? Mas já começava me inspirando na turminha do sala de aula e tal. E depois, como adulto, trabalhando no jornal, você se inspirou com algum caricaturista? Coincidentemente, a mesma minha formação de desenhista. Então eu era um caricaturista que basicamente eu desenhava. Minha inspiração era Ziralgo, no começo mesmo, depois a gente começou a se identificar com o... com o Paulo Caruso, Chicaruso, né? Chagista aqui, carioca, né? E a gente se identifica com os traços. Então eu cheguei a conhecê-lo e tal, em Fortaleza e tal. E você hoje se define como? Pintor, escultor, chargista? Nessa salada toda. Porque na verdade o trabalho, mesmo como... como pintura, ele entra traços de DNA da caricatura, que é a pintura expressionista, né? Que é a deformação e tal, né? O sentimento e tal. Então entra tudo, não tem nada separado. E como é que você acabou aqui em Macaé, no Ilhote, fazendo esse painel que virou uma marca na cidade? O Renato, né? Que vocês conhecem muito bem. Ele morou em Fortaleza há um tempo, né? E ele chegou a conhecer o painel do Caes Bar em Fortaleza. Esse painel ficou muito conhecido. Virou referência em termos de cultura, de lançamento de livros, de shows. O primeiro bar a gravar um CD, um disco de Fortaleza. Então ele tinha tudo essa coisa, né? E ele, quando veio pra cá, eu fiz a primeira exposição no primeiro espaço que ele teve aqui, que foi muito antes disso aqui. Casou com o Pintor. Casou com a irmã da Irbente, que é minha mulher também. Cunhado, né? Cunhado. Quer falar sobre o Caes Bar também que você frequentava também? Não, ele já falou tudo aí do Caes Bar. Não tem que falar não. Realmente era um ítem, né? Lá em Fortaleza, né? Um ítem bar que acontecia tudo, né? Na cidade. Tudo de mais importante. Acontecia lá. Era um ponte, né? Para as pessoas, né? Na época, né? E... Ele foi referência para essa juventude, dessa época dos anos... De oitenta... Não, noventa. Noventa, né? Final dos anos oitenta e noventa. Noventa. Até o final dos anos oitenta. E o bar acabou fechando, né? Pela... É... Abandono da... 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 Da área da Prajiracema. Da área da Prajiracema. Que... O policiamento foi voltado para uma outra área de Fortaleza, que estava inaugurando, que o Dragão do Mar, né? Então, por conta disso, o Casbah acabou indo embora, né? Aí foi... Faliu, né? Faliu e... Mas ficou marcado, né? É. Você é jornalista? Sou jornalista. E acompanho o marido do chargista. Conheci ele no jornal O Povo. Ah, é? Foi buscar lá. Foi te buscar lá. Foi te buscar lá. O que você quer ver ele como chargista, você, sob a ótica de jornalista? Ah, eu acho que ele é um... É... Eu acho que ele é uma pessoa muito... É... Eu digo... É... Nessa área da criatividade, né? Ele consegue expor com... Com... Inteligência também, né? Apesar da criatividade, né? O que ele está pensando, né? Então, uma matéria mesmo do jornal, ele... Ele faz... Ele desenha a matéria, digamos assim, né? Ele põe na... Um cartão... Uma chave... Tudo que aquela matéria está dizendo. Não precisa nem a gente se rever muito. Ele só com os traços dele, ele já diz tudo. Hoje eu não sou mais jornalista. É... O que me fez, o que me encantou também, é... Por isso aí, foi essa... Particularidade, né? Que eu achava fascinante. Que eu acho fascinante, sério, né? Você nunca me disse isso, né? Tá entendendo agora? Você é a primeira mão aqui em Macaé. É... Pra você ver como é que a vida é. Você está sendo um revelador de... Né? Sentimentos. E você fez muita charge de reportagens dela? É, na verdade, no Jornal Corvo eu comecei como ilustrador. Me descobri como ilustrador que... Pode-se dizer que em Fortaleza eu iniciei como ilustração. A valorização da matéria. Não como tapa-buraco, mas como um prolongamento, né? Do contexto de matéria. Depois que eu me tornei chargista. Que é uma função dificílima, né? Pra você lidar, né? Com os interesses da obra. E foi uma fase muito legal. Muito rica. A gente acabou aqui em Macaé, trazido pelo Renato e fez esse painel. Me conta como é que foi a história desse painel aqui no Ilhote. Ele... Ele... O... O... O Renato, ele é apreciável. Ele era fanzão do painel do Caisbá, né? E ele me sugeriu... Pensa em algo que tenha naquela mesma linha. Que a gente valorize. Porque o rio, pô, cheio de ícones. Nós estamos mais próximos desse arsenal de compositores, né? Da MPB. Né? E vamos pensar numa ideia de caricatura também. Que eu acho que vai virar uma marca muito, muito legal pro Ilhote. Pra que ir pra Orla e tal, né? Já apostando em algo que tinha dado certo em Fortaleza. Né? Esse rapaz é o topo. E juntamente com ele e outras pessoas, elegemos as figuras que iam participar do painel. Naturalmente... É... Atualizando mais figuras, mais recentes, né? É, tu já tem ali pelo menos quatro atualizações. Com essa e a quinta, né? É, atualizações. Muita coisa, né? É... Ela já faz... E eu vou atualizar agora com figuras... Tô tentando descobrir, ainda tá em stand-by. Figuras que... Que estão descontando o cenário artístico, né? Da música. É... Uma figura que... Macaense... Poucos Macaenses sabem, inclusive... Que morreu agora e uma das grandes intérpretes da música popular brasileira é a Angela Maria. A Angela Maria... Já tinha... Olha aí... Já tinha sugerido de sair pro Renato, a Angela Maria. Já sabia que ela era daqui. E eu vou... Vou pegar a sua... A sua citação e... Ela vai ser... Vai entrar. Aonde que ela vai entrar? Eu sei que ela vai entrar. Mostra. Eu sei que ela vai entrar. Mas não... Vamos decidir agora, né? Você pode até dar uma sugestão. Deixa eu ver. Que na verdade eu queria relacionar com aquela figura que é de Macaia também. Benedito Lacerda. Benedito. Benedito Lacerda. E até o lugarzinho branco ao lado da Bastelis Regina. Ela podia contracenar com Benedito Lacerda. Pixinguinha, Elis Regina, Benedito Lacerda. Olha, só no meio de férias. Da férias. Calbi Peixoto poderia entrar porque ela era grande parceira, vamos dizer assim. Tá surgindo. Eu não tinha pensado no Calbi. É... Pra fazer justiça, né? Mas... E como é que você pegou, por exemplo, o Chico ao lado do Vinicius, mas não interagindo? Enquanto que Caetano e Gil estão interagindo? Isso aí na verdade foi uma fase do Gil e do Caetano, né? Dessa... Dessa... Dessa identificação da música dos sebaianos também, né? Dessa... Eles tinham esse estilo, né? E eu coloquei nesse... Nesse abraço fraternal. Dessa coisa solta do Caetano. Mas deixou Vinicius e Chico meio que... Não, o... É... O Vinicius ali tá só esperando algum parceiro chegar, né? Ele realmente tá pensando. Ele não tá... Ele não tá em parceria... Tá meio solitário. Na verdade ele não tá só, porque ele tá tomando o uísquezinho dele, né? Sempre. É o companheiro dele mesmo. Noel Rosa, no canto aqui esquerdo... É... Noel Rosa porque eu acho que vai do Noel Rosa... A Dom Jubim, né? Eu coloquei... Os dois ponteiros. Noel e... É... Eu quis fazer uma... Pontuar a... A história, né? Que eu acho que é o mais antigo assim, né? Colocando... É o Noel Rosa. E moderno. Moderníssimo, né? Atualíssimo. Cadê Donga? Não tem. Não tem. Não tem. Quem sabe da próxima vez, né? Não. Merece, né? Merece. Tem muita gente. Podia estar ao lado do Chico. Dois tricolores. Dois grandes torcedores do Fluminense. É. É que tu vai votando aí a... A Angela Maria. Calbi Peixoto. Donga. Donga. Como sugestão? Pioneiro no samba. Pioneiro do samba. Por que não, né? Quer dizer que tá antes do... Do... Do Noel. Do Noel, ah. Fantástico, né? Fantástico. E Noel era grande amigo. Aham. Do de Cavalcante. Poxa, aí entra... Entra... As artes plásticas, né? E de um outro ilustrador que tá me fugindo o nome. Sambiça também. Aham. Fez muita música por marchinha de carnaval. Aham. Como é o nome dele? Vixe, eu sei quem é. Não tô lembrando, não tô lembrando. Aí que calor... É. Não me lembro o nome dele, não. Fugiu agora. É. Mas assim, a caricatura, ela tem um problema sério. Aham. Como é uma deformação da imagem, né? A caricatura, se ela não for... Quase que diariamente ela sendo mostrada... A caricatura não. Não. A figura caricaturada, se ela não for mostrada, ela não será reconhecida. E não sendo reconhecida, né? Ela não será apreciada, né? No seu potencial. Porque lá você vai dizer quem é, né? Nuno de Fortaleza, eu tinha feito Aracide Almeida. Até pelo reconhecimento do El Rosa e tal, né? Era o maior intérprete, né? E às vezes os turistas chegavam lá e perguntavam se ali era o Romário. Isso aí virou assim... Entrou e voltou. Entrou e voltou, ó. Eu acho que a época do cabelo... Eu lembrava e tal, né? Então tem esse problema. A caricatura tem que ser de gente que tá quase que em evidência ou ficou muito marcada, né? Tá no imaginário já, né? Você tem sempre um envolvimento com quem você vai fazer a caricatura? Ou você tem um distanciamento? Você tá falando do envolvimento de... De você conhecer, por exemplo, uma pessoa... A tua esposa, por exemplo, você faria uma caricatura dela? Faria, mas não tão bem. Porque existe algo que... Talvez até inconsciente e tal, de não, não faz bem isso e tal, fica... Né? Dando os toques. Eu prefiro não conhecê-la. Isso é interessante, porque quando eu vou fazer de amigos, ela não sai... Como deveria sair. Eu fico com certos cuidados e tal, né? Então realmente a pergunta foi muito legal. E a chave? Eu sofro isso aí. Você consegue fazer uma chave? Uma chave. Com o fato de que você tenha um envolvimento nele? Ou você tem que se distanciar dele também pra fazer? Eu acho que tudo é um distanciamento. Nada você faz muito de perto, né? Pode até fazer de perto, mas que você não perca o controle, né? Mantenha sempre uma distância. Tá certo? O Enfio dizia que ele fazia a chave do futebol no Jornal dos Esportes, que existia no Rio de Janeiro. Sempre às segundas-feiras. Certo. E ele roubou o negro. Foi ele que criou o Urubu, inclusive, porra, história do Urubu, a torcida do Flamengo. E ele disse que chegou um determinado momento que ele não conseguia mais fazer em Domaracanã. Então, ele ia pra redação e só ficava ouvindo pelo rádio. Porque ele não conseguia sacanear quem ele queria sacanear. Será que o cara não fez o gol porque houve uma situação que ele não conseguiu? Será que o juiz não roubou porque ele não estava roubando, porque ele não viu pela posição que ele estava? Então, ele colocava tanta dúvida na cabeça dele que ele resolveu se distanciar do fato para poder fazer a charge. Na verdade, é o que acontece normalmente, né? Por exemplo, o chargista, ele lê a notícia e tal, né? É uma técnica normal. Você começa lendo o jornal de manhã e tal e filtra a principal notícia. E, geralmente, essa notícia é dada pela interpretação de quem é jornalista, né? E você faz em cima de um fato. Às vezes, não é uma realidade, é uma interpretação mesmo. Mas é um fato que está ali. Depois você vai se entender com a notícia. Você concorda como jornalista com essa posição dele? Sim, concordo. Concordo. Acho que o jornalista tem a visão dele, mas ele é o poderá falhado. É uma interpretação. Por mais que ele seja neutro, tenta ser imparcial, né? Você tem a versão dele, né? E o chargista, ele está atrás de um vacilo desse mesmo. Eu sou da escola chargista com partido. Só que eu não posso, na charge, me partidarizar. Nessa hora, eu me desarmo todo. Jornalista, claro. Tem que ter partido, mas você não pode mostrar o seu partido. Tem que ter. Aí... Aí saem coisas fantásticas, né? Agora, você vai fazer esse trabalho. Quanto tempo vai levar para recuperar e fazer a adaptação? Cada vez que eu venho bater um papo e vou com você aqui mesmo, né? Surgem ideias legais. Por exemplo, a Angela Maria não estava... Já tinha caído no esquecimento. Eu acho que foi injustiça. Vai aumentando o número de pessoas que eu vou adicionando, né? Então, já está imprevisto. Ok. Então, vou acompanhar você trabalhando? Acompanhe, mas não dei mais ideia de figuras não, que já está lotado. Tá legal! O teu nome completo? É Vênis Silveira de Andrade. Vocês autorizam a usar a imagem e a entrevista de vocês para colocar na internet? Fazer documentário sobre o planeta? Autorizado e gravado. Com certeza. Obrigado. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau.